Olá, queridos amigos, bom dia mais uma vez. Bem-vindos ao Dia a Dia em Família. Texto para a reflexão de hoje, Josué 1, versículo 3, e lá diz assim, Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Essa foi a promessa feita por Deus a Josué, quando foi escolhido para liderar o povo de Israel no último trecho de jornada antes da conquista de Canaá. O novo líder de Israel, com mais de 80 anos de idade, marchou firme, venceu 31 batalhas e finalmente a terra que emana leite e mel estava conquistada. Deus é fiel às suas promessas e não são apenas as promessas futuras que devem nos inspirar como família, mas as promessas cumpridas no passado também. Sobre isso, Ellen White diz com muita propriedade, Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Testemunhos Seletos, volume 3, página 443. Foi pensando exatamente desta forma que vemos Josué em seu livro, nos capítulos 23 e 24, discursar sua despedida do povo de Deus por ocasião da proximidade iminente de sua morte. Após lembrar os israelitas acerca de tudo aquilo que Deus operara em favor deles no passado, cumprindo suas promessas, um dia feitas a Abraão, 470 anos antes, convidou-os para que fossem fiéis no futuro, uma vez que o mesmo Deus que prometeu no passado e cumpriu, é aquele que vai cumprir também no futuro. Somos convidados hoje a dar a mesma resposta do povo de Deus a Josué, conforme lemos no texto selecionado para o devocional de hoje. Ele é fiel à sua aliança conosco. E eu pergunto, nós também seremos? Música Música Música